What is off? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Festa delas. What? Faz a selfie. Festa delas. Da Rica no palco. Esse brochezinho, ele é uma maravilha. Ele tem um design exclusivo. Original. Ele tem gratadinho. Isso aqui é uma balançada. Isso aqui é quando tu bebe a garrafa de whisky. Isso se passa. Quando tu bebe a garrafa de whisky no batizado da filhada, tu vomita nela. Tu tá o piapo. Mas também ao mesmo tempo você tá passada. Ou passada. Achei um pouco debochado agora. Cacado, morre. Você quer uma piada pronta pra você zoar. Você já entrega aqui pra pessoa usar aqui, ó. Sai na rua avisando quem. Você mostra pra você. Qual é? Se você quer tronar, tá disponível. Hoje eu definiria aqui, ó. Fecha a loja. Vem direto. Vem gravar. Piapo. Só tem um. Piapo aqui, ó. Cobrando. Galeroso. Esse jovem é um broche. Esse broche é pra um jovem que não tem medo de perder nada na vida. Um jovem que quer aceitar os desafios. Quer enfrentar as dificuldades. Tem R$2,74 centavos dentro da carteira. Consegue se deslocar do recreio até o centro das áreas. Só pra dançar um arrasta-pédala e dar galá. Ele é o jovem. Passado. Passado. Com uma garrafa de catuaba. Exatamente. A catuaba tem pra ele, ó. Você morre no rolê. Abraçado com a garrafa de catuaba. Você nem tinha dinheiro pra comprar. Compre o seu broche. Guiro flu contínuo do Nexus. Pá caralho. Vamo falar, amigos. Desse tênis. É, galera. Esse tênis é intensa. Esse tênis aqui é clássico. É estilo. É com cor. É puma. É street tire. Ganguearagem pura. Para os que gostam de fazer a b-girl. Para os que gostam de fazer o b-boy. Esse aqui é perfeito. Vem um cadastinho branco irado, inclusive. Eu estou com ele. A Black Barbie a garante. No vermelho laço do Shaolin Fantastic do The Get Down. Ó, camisa style. Olha isso. A logo clássica da puma. Ô, essa regatina aqui. Quer meter o rolê no basquete? Pô, sou Lebron James. Rapaz, me respeita. Coloca respeito no meu nome. Oi. Olha isso. A tchutchuka do baile. A tchutchuka do baile. Muito rianinha, né? Um zíper cropped. Quer dar uma encurtadinha. Mostrar o fio. Crush, eu quero essa crush. Tá bom, hein? Não cabe em mim. Eu sei. Nem em mim. Quer meter uma de b-boy? Chegar lá no rolê com a coma. Fazer um cartão de b-hop. Dá pra chegar, meter um estilo, tá ligado? Quer meter a jogger pen? Você tem esses itens. Na voz de aspecto, na voz de madeira. Só chegar lá, falar. Madu, minha primeira casinha. Que tique. Que tique. Marca Paulista. Foi uma pegada bem minimalista. Maravilhosa, ó. Pra garota blogueira, pra menina da barra. Aquela coisa assim. Supermodel. Pá, close. Riqueza. Essa lente amarela é maravilhosa. Como é? Parece que você tá no dia ensolarado até a noite, cara. Você sai de casa, tá o tempo nublado. Você bota a lente no olho e fica assim. Um sol pra cada um. Sol pra sempre. Maravilhoso. Parece que você tá no deserto do Saara. Aquelas areias maravilhosas. Atrás de você tiver até miragem. Aqui você tá na coisa rica tropical aqui do Flamingo, né? Que Flamingo é gente que é rica em aquela coisa de bicho. O negócio do... Coisa meio Pablo Escobar. Uma esmanta playboy. Rica. Flamingo na cara. Você vai e pá. Ó o close delas aqui, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Preço acessível, gente. Beleza, ó. Vanezinho, 79. Torna a Void. Maravilhoso. Vai com tudo. Pretinho básico. Dá condição pra dar roupa básica. Bonofromático. De balada, look de praia. Você usa pra quê? Ah, eu uso até pra transar, gente. Dá até pra usar. Sim, faz aquele look no Instagram também. Dá o close. Marca elas lá. Marca a voz lá. Dá o close no snapgram. É kit. É chique. É exuberante. Close, 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 close. Eu me chamo Daniel Santana de Jesus. Eu sou... Nascido em 72, 1951. Natural de Salvador, Bahia. Eu sou só antropolitano. Ah, sim. Biscoito, globo, salgado e doce. Aí a pessoa pergunta, qual a diferença? A pessoa que não conhece não sabe, né? Ela diz assim, o de embalagem verde é salgado. E de vermelho, doce. Geralmente a pessoa compra dois salgados. Quando compra três, dois salgados e um doce. Aí come um pouco de cada. Aí quando é alguma coisa, eu digo três a dez. Aliás, dois... É dez e três... É... Não, já embolei. Já embolei aqui a câmera. Dois é dez e três assim. Aí embolei. Apaga, apaga aí que eu embolei. É... É... É...